Incantation, Lamborghini America Challenger, Pre-Storkman, Powerpix, Realme. Sabe o que esses títulos tem em comum? Foi fabricado pela Titus, ou Titus, como a gente chamava na adolescência. A Titus é uma publicadora e desenvolvedora de jogos, fundada lá em 1985. Essa que é responsável por diversos jogos, que deixou a gente feliz em algum momento das nossas gameplays. O engraçado é lembrar essa marca e alguns melhores jogos do Super Nintendo. E jogo lançado pela Titus era sinônimo de jogo bom, assim como a gente lembra da Konami lá com Tartaruga Ninja e outros games. Uma característica básica da Titus é deixar na maioria dos seus jogos bem jogáveis, ou seja, não exige muito do jogador. Isso te traz uma sensação de um jogo bom. E cá entre nós, a Titus sabia fazer isso muito bem. Mas hoje vamos falar um pouquinho dessa empresa que já não está mais entre nós. Somente o seu legado e um punhado de jogos bons, que somente serve para ser lembrado por vários jogadores. O ano de 1995, um ano de criações e consoles recém-chegados no mercado. Alguns consoles completando seus dois aninhos, outros sendo ainda projetados e no futuro próximo recebendo os grandes jogos da Titus. Essa publishing conhecida como Titus Interactive S.A. ou somente Titus France S.A. Uma editora de software francesa que produzia e publicava videogames para diversas plataformas. A sede estava localizada no Parque Esplanada, lá em Lignes-sur-Marne. Ao mesmo tempo, estava localizada em Monte Ferneu. Meu português não é bom, imagina francês ou inglês. Essa também era localizada na Grande Paris. E como o tempo era de criação de mascotes para simbolizar as empresas, como o Mario foi para a Nintendo e o Sonic foi para a Sega, A Titus criou essa raposa, um símbolo que foi usado no logo da empresa para ser reconhecido e lembrado como a raposa programadora e recebeu seu jogo próprio chamado Titus T.Fox. Esse período eu achava legal, as publishers criando seus slogans antes dos games. Um grande exemplo de marcas boas e lembradas é essa daí. 989 Studios. Essa outra aqui também. E não tem como deixar de lembrar essa aqui. Cara, eu duvido se você não se emocionou com alguma dessas aberturas aí. A empresa então foi fundada pelos irmãos Eric Kain e Hervé Kain, na França, no ano de 1985. Em 1991, a Titus começava a crescer como publisher e comprou a tal de Palace Software, uma parte da grande divisão de jogos da Palace Group. Então a Titus começava a supervalorizar sua marca, se tornando uma das principais publishers de jogos. Em 1998, a empresa comprou a Blue Sky Software. Essa também era uma publisher de jogos independentes. E sempre que podia, a Titus continuava a crescer nos negócios de criação de jogos. Uma vez que seus títulos já estavam caindo na boca do povo e nas locadoras. E lógico que a Titus gostava de criar jogos com personagens de filmes famosos. É o caso de Robocop, um jogo bem difícil na minha opinião, fugindo os padrões aí das características da Titus. Mas esse jogo era o início de que a sua marca Titus era uma empresa que se podia confiar e entregar seus personagens, que sempre seria lançado algo bom. A empresa também pegou parcerias boas, parcerias com a Interplay Entertainment, que fizeram um acordo de distribuição entre 1999 até 2002. E no ano de 1999, a empresa adquiriu ações da editora Interplay Entertainment, incluindo uma participação na editora distribuidora da Virgem Interactive. Essa que gostava de fazer joguinhos adultos lá no 3DO. E eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando um pouquinho da história desses jogos do 3DO. Link na descrição. O sucesso da Titus era algo fenomenal, pois poucos tinham essa coragem de comprar publishers e criar jogos baseados em filmes. Na verdade, os caras não tinham medo de errar, e erro é algo natural do sucesso. Ao longo dos anos seguintes, a Titus assinou acordos com distribuição na América do Norte com editoras menores. Eles assinaram um acordo com a Cryo Interactive em março de 2000 e com a Rage Software em setembro do mesmo ano de 2000. Assinaram um acordo também com a Viacom Consumer Production. Isso também em outubro de 2000. Essa última era para publicar jogos baseados na franquia Top Gun, mas um filme que viraria jogo e estava na lista de desenvolvimento da empresa. Em maio de 2001, continuava a procura por mais contratos para seus jogos. A Microids também teve acordo de participação com a Titus em maio de 2001. E se você está pensando que a Titus parou por aí, que nada. Em agosto de 2001, a Titus assumiu o controle da Interplay, por incrível que pareça. Essa mesma criadora de jogos como Blackthorn e World of Warcraft. No entanto, antes disso, a Titus assumiu a distribuição de seus próprios títulos no mercado norte-americano. Em 2002, a Titus já tinha sede até no Japão. Era chamado de Titus Japan KK. Esse teve um acordo de distribuição de jogos com a Konami do Japão. Olha isso, mano. Já imaginou se tivessem inventado um International Superstar Soccer com o slogan Titus? Como seria a sua jogabilidade baseada na programação do mesmo estilo da Titus? Sei lá, mano. Acho que tem coisas que é melhor deixar do jeito que está. Esquece aí o que eu disse. A Titus começou a lançar jogos para computadores domésticos como Amiga, Amistad CPC, Atari ST, também aquele famoso Commodore 64, um tal de ZX Spectrum e compatíveis com IBM PC. Isso tudo antes de passar para os consoles caseiros como Master System, Super Nintendo, Game Boy e Game Boy Colors. O Playstation também receberia alguns jogos da Titus, assim como o Dreamcast, o Nintendo 64 e até o período do Playstation 2, GameCube e Xbox. A Titus fez parte da vida de jogadores até a geração do Playstation 2. Então é muito difícil alguém dizer, nessa altura do vídeo até aqui, que você não conheceu a poderosa e queridinha dos anos 80, 90 e 2000. São três décadas de lançamento de jogos importantes ou não para a indústria dos games. Mas infelizmente tudo tem o seu tempo e a Titus também teve o seu. A Titus começava a entrar naqueles jogos famigerados 3D. E começava a criar jogos com essa nova tecnologia que surgiu ali nos anos 90. Juntamente com o Playstation e o Sega Saturn. Saber se a empresa estava preparada para desenvolver esse tipo de conteúdo foi o problema. Os jogadores já gostavam do novo estilo 3D. E muitos foram trocando seus antigos consoles por esses mais atuais e melhores em tudo. Éramos tão exigentes em 1990. Imagine agora em pleno 2023. Uma empresa acostumada a criar jogos em 2D, certamente teria dificuldades em criar jogos em 3D. Começava então uma fase de adaptação no novo estilo. Jogos como Virtual Karsparov e Automobile Lamborghini e também Virtual Chess 64 e mais o título Roadster de Nintendo 64. Tiveram uma recepção negativa na maioria dos aspectos. Era preciso não só ter novas parcerias, mas capacitar seus desenvolvedores para nova tendência de jogos. A maioria não saberia exatamente como criar ou mesmo quais eram jogos de sucesso nesse novo estilo. Existem empresas que parecem que travam no tempo. Mas o certo é, a tecnologia muda constantemente. E você precisa se atualizar da mesma maneira. Existe um ditado popular que eu levo muito a sério. Conhecimento não ocupa espaço. Uma frase muito forte e boa também para os dias atuais. E a Titus parecia que não levava isso a sério. Apenas alguns títulos recebiam um pouco de atenção. Pois os mesmos tiveram até certo momento ajuda na criação por outras publishers da época. Incredible Crisis foi desenvolvido pela Polygon Magic. Uma das empresas que estava ali entre as parcerias da Titus. Para Historic Man e Lamborghini America Challenge receberam críticas positivas. Mas não o suficiente para evitar que uma empresa pudesse começar a declinar em questão de ganhos. Toda empresa precisa de lucros para continuar sua saga. Vender jogos é algo mais importante em qualquer que seja empresa desenvolvedora. E isso já não acontecia como os jogos dos anos 80 e 90. Que traziam a Titus a um patamar diferenciado. E tudo nesse mundo capitalista se precisa pagar. Aluguéis, funcionário, energia, novos computadores. Até a criação das mídias são pagas. E acho que todos conhecem o caso da Nintendo com seus cartuchos. Era muito caro produzir os jogos com os famosos cartuchos. Esses que foram criados pela Nintendo. Pior ainda era ter que comprar da própria Nintendo a matéria-prima de criação. Ou seja, a placa com o chip e até a carcaça de proteção. E para piorar a situação, parecia que nada mais dava certo na Titus. Essa mesma esteve presente na criação de um jogo que mataria sua imagem de vez. E eu não sei ao certo se realmente esse jogo sozinho faria isso. Mas acúmulos de erros e problemas de desenvolvimento de jogos já mostravam o quanto eles não se prepararam para a chegada do novo mercado de games. A Titus teve participação direta do jogo Superman de Nintendo 64. Esse é considerado o pior jogo de todos os tempos. Isso dito pela Game Trailers. Se fosse uma opinião única, tudo bem. Mas acontece que isso foi algo geral. E a partir daí, a marca Titus começou a ter um declínio nunca visto. O que mostrava sua falência em pouco tempo. Começava então o período de mudanças na empresa. A sacada era trazer as nostalgias dos jogos de fliperamas antigos, que fizeram história lá no passado dos consoles. A Titus então tentou trazer de volta imaginando que esse sucesso estaria ali, com seus títulos já conhecidos no mercado. Mas como diz um outro ditado, nunca volte para onde um dia você foi feliz, pois a felicidade não estará mais lá. E isso serve também para o dia de hoje, hein? Em 2003, o jogo Robocop recebeu críticas negativas pela Gamespot, que deu a pontuação 2.2 de 10 pontos. Alegando que Robocop tem uma série de problemas horríveis, que torna o jogo praticamente impossível de jogar. Essa foi uma das críticas que caiu como uma bomba por parte de todos da empresa, que um dia foram parceira da Titus. E aos poucos, problemas como pagamentos se tornaram uma realidade iminente. Perante todos esses problemas com os jogos e sua imagem ruim, os compradores também pararam de comprar. E mudando um pouco de assunto, o outro exemplo próximo da realidade de hoje acontece com o jogo The Lord of the Ring Gollum. Um jogo com a promessa de contar a história de um dos mais famosos personagens da Saga Senhor dos Anéis. Infelizmente, um jogo cheio de bugs e puzzles repetitivos e enjoativos que mataram o game. O canal central aqui do YouTube trouxe o título do vídeo assim. Jogo do Gollum é tão ruim que matou o seu estúdio. O canal do Zangado também fez uma análise sobre o jogo. E tem várias coisas certas nesse vídeo do Zangado. E eu recomendo até que assistam para entender melhor o que aconteceu com o game e o seu estúdio. E voltando a falar sobre a Titus. Seu encerramento aconteceu em junho de 2004. A empresa pediu falência, declarando que tinha um futuro invisível e insólito. Também por parte da Interplay. Essa que faz parte dessa briga entre Sony e Microsoft. Mas parece que as coisas já estão se resolvendo para o lado da Microsoft, né? Em 9 de janeiro de 2005, um tribunal comercial distrital da França declarou a falência da Titus com uma dívida de 33 milhões de euros. Cerca de 43,8 milhões de dólares. As subsidiárias francesas da Titus foram posteriormente fechadas. Enquanto seus ativos foram logo adquiridos pela Interplay. E com isso, a Titus hoje é apenas um nome a ser lembrado por nós que gostávamos dos seus jogos lá nos anos 80 e 90. Infelizmente acontece isso com diversas empresas e publishers. Essa não será a primeira e nem a última a fechar. O importante é que esse legado mostre a todos os desenvolvedores como não estagnarem um tipo de jogo. E como tentar unir as qualidades de um jogo bom, mas sem fazer plágio de outros jogos. Apenas extrair o melhor e trazer jogos de qualidade para os jogadores. E cá entre nós, a maioria desses jogos lançados hoje praticamente é um pouco do mesmo. Você pode jogar títulos com novos nomes, mas com características de um jogo que você já jogou. Tudo na mente da galera é que nada se cria, tudo se copia. Mas quando o doido do Kojima começa a fazer uns jogos loucos, todo mundo quer jogar esse game que ele está criando. Pois Kojima é diferenciado, apesar de ser louco. Sempre traz uma inovação nos jogos. Quem diria que um jogo de carteiro faria tanto sucesso como fez? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da história mostrada aqui. Qualquer detalhe a acrescentar você pode deixar aí nos comentários do vídeo. Isso ajuda bastante o canal. E talvez no futuro próximo seremos obrigados a trazer mais quantidade de vídeo para o canal. Mas para isso precisamos bater uma meta significativa aqui no canal. E estamos juntos seguindo nessa caminhada. E eu agradeço por cada um que chega aqui no canal e segue o canal. Pois somente com vocês seguindo e fazendo engajamento, deixando um like e deixando qualquer comentário. O robozinho do YouTube identifica que nós estamos em engajamento aqui no canal. E isso ajuda bastante. Enfim, não esquece de deixar o famoso like para ajudar com a divulgação. Segue nosso canal e segue também o nosso Instagram. No mais, obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho